A obra de melhoramento fluvial no rio Itajaia Sul, iniciada pelo governador Jorginho Mello no dia 11 de maio de 2024, tem diversos detalhes que pouco a pouco passam a fazer parte da rotina dos moradores de Rio do Sul. Nas primeiras ações, já foram retirados do leito do rio diversos pneus e todo tipo de lixo, incluindo até aparelhos eletrônicos como geladeira e televisão. Os serviços, a gente deu o primeiro início na limpeza dos saludes, na parte do barranco do rio, a gente começou a fazer essa limpeza por cima, com as máquinas, e hoje a gente começou com a máquina, com a plataforma, com as balsas dentro do rio, fazendo a limpeza dentro do rio. Isso, é o seguinte, a gente chama de conjuntos, o nosso conjunto comporta o quê? Ele tem uma plataforma, e dentro dessa plataforma, em cima dessa plataforma tem uma escavadeira hidráulica, junto com esse equipamento tem uma balsa e um rebocador. Essa plataforma, ela segue caminho, geralmente ela anda sozinha, depende do lugar se está muito fundo, o rebocador acaba ajudando ela a chegar ao local que vai ser de escavação. Ela para, desce os charutos, trava no lugar, e aí ela começa a escavação. Nisso se coloca a balsa, o rebocador leva a balsa do lado dela, e é onde ela faz a escavação, tirando o material do fundo do leito do rio, colocando nessa balsa. Essa balsa enchendo, o rebocador pega, leva para o porto, onde uma outra escavadeira hidráulica retira esse material dentro dessa balsa, coloca como bota espera, e aí o rebocador leva essa balsa de volta para a plataforma, onde aí se começa a nova escavação. Esta fase do projeto prevê 8,2 quilômetros de desassoreamento, melhoramento das margens com retaludamento e a recomposição da mata ciliar. O investimento total do governo catarinense para o serviço será de 16,2 milhões de reais. Durante os próximos seis meses, a população vai se habituar a ver até quatro equipamentos de trabalhos nas águas, cada um deles com uma retroescavadeira hidráulica, a plataforma, um rebocador e uma balsa container. Cada balsa comporta aproximadamente 80 metros cúbicos do material a ser retirado, sendo pedra, areia, madeira, árvores e, eventualmente, lixo. Obrigado.